Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou na minha pescaria aqui na cidade de Bragança Paulista. Quero agradecer a todas as pessoas que me enviam sugestões de cidade para mim fazer vídeos. E em Bragança Paulista eu estou aqui por causa disso, por causa da sua sugestão. Bragança Paulista ficou muito conhecida no campeonato de 1991 de futebol, onde o Bragantino, o time da cidade, sagrou-se vice-campeão, perdeu para o São Paulo, do campeonato brasileiro. Em 1990 conseguiu o campeonato paulista. Mas eu não vou falar de futebol hoje, eu vou falar dos pontos positivos e negativos de viver nessa cidade e as melhores coisas para fazer nessa cidade, como por exemplo pescar. Assistam aí, vai ser muito legal. Bragança Paulista, um município do estado de São Paulo, está a somente 80 quilômetros da capital de São Paulo e somente 25 quilômetros da divisa com Minas Gerais, que é muito bom. Tem o IDH Alto, uma cidade com pouco mais de 170 mil habitantes e foi fundada em 1763. Vou falar um pouco sobre a história da cidade agora. Bragança Paulista, oficialmente instância climática de Bragança Paulista, é um município brasileiro do estado de São Paulo. É também conhecida como Cidade Poesia e a capital nacional da linguiça. Como marco da época dos bandeirantes, foi erguida uma cruz, onde mais tarde seria implementada uma pequena capela, dando origem a um dos templos mais antigos da região, que ainda permanece, a igreja Nossa Senhora Aparecida do Lobo. Em 1856, a vila se mantisipa, de Atibaia, recebendo o nome de Bragança. Em 1944, para diferenciar-se da cidade do Pará, de mesmo nome, Bragança recebe Paulista no nome e passa a se chamar Bragança Paulista. Em função do excelente clima, em 1964, Bragança Paulista é levada à categoria distância climática. Bragança Paulista fica bem próxima da capital de São Paulo e a somente 25 quilômetros da divisa com Minas Gerais. Para chegar em Bragança Paulista, pegue a rodovia BR381, mais conhecida como Fernão Dias. Da capital de São Paulo, são 87 quilômetros, o que pode ser feito em condições normais em uma hora e meia. A situação das estradas é boa e há dois pedágios de São Paulo até Bragança, no valor de R$ 2,30 cada, dados de junho de 2021. Durante o percurso, existem trechos sinuosos e a rodovia tem muitos caminhões, o que exige uma certa atenção dos motoristas. Além disso, é possível ir de ônibus, do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, e a passagem sai por R$ 32,00. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, faça agora. A meta é 300 mil inscritos até o final do ano. Todas as terças e sexta-feiras eu posto conteúdo relevante para você, sobre vida saudável, hobbies, esportes, alimentação, melhores cidades para viver no Brasil e no mundo, sobre passeios, como curtir a vida, sobre o nosso cotidiano, enfim, somente informações importantes, inclusive de finanças, como vocês chegarem bem financeiramente depois dos 50 anos de idade. E também não deixem de me seguir no Instagram, soumais50, dicas diárias sobre finanças, sobre hobbies, sobre esportes, sobre cotidiano e as melhores cidades para viver e passear. Conto com vocês, pessoal. Como toda grande cidade, tem alguns problemas de segurança, devido aos pequenos delitos, devido principalmente às drogas. A polícia militar é bem ativa, bem preparada e equipada para atender a população. É visível o monitoramento da cidade, ao menos no centro. Eu vi vários guardas municipais de trânsito cuidando da cidade. Enfim, me senti muito seguro andando pela cidade, mesmo nos bairros. No centro da cidade, você encontra restaurantes populares com marmitex em torno de 15 reais e prazos executivos em torno de 25 reais. Mas há uma variedade enorme de restaurantes mais sofisticados e cadeias de fast food pela cidade. Mas isto eu vou mencionar no item entretenimento dos melhores. Os principais supermercados da cidade são O Convém, produtos de muito boa procedência, qualidade e preço justo. O Submercado União, o Comercial Esperança, o Vencedor e o Papai. Eu fiz a cotação dos preços daquela lista de 25 produtos, que sempre faço. E o valor ficou em 582 reais em Bragança Paulista, o mesmo preço da capital de São Paulo. É muito importante você fazer uma pesquisa de preço nos postos da cidade para economizar dinheiro. Muitos moradores do sul de Minas vão abastecer nas cidades que fazem de vida com São Paulo. Por isso é mais barato. Segue os preços dos combustíveis em Bragança Paulista, no começo de junho, e o comparativo com a capital de São Paulo. Veja que em Bragança os preços, em média, estão melhores que São Paulo. O transporte público na cidade é bom, com ônibus novos e a maioria com ar-condicionado, Wi-Fi e USB, para carregar os aparelhos e serve toda a cidade. A tarifa é de R$ 4,69, dados de junho de 2021. Eu vou mostrar agora a rodoviária da cidade, que fica no bairro do Matadouro, um pouco longe do centro, e precisa ser reformada, pois não condiz com a beleza da cidade. A rodoviária velha fica na Avenida Pires Pimentel, próximo ao Mercado Municipal, e hoje é o Terminal Urbano. Aqui, pessoal, é a rodoviária da cidade. O local parece antigo. Tem uma pracinha aqui, área de desembarco, estacionamento fica lá no fundo, estacionamento é gratuito. Eu vou entrar aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre a rodoviária. Aqui ficam os guichês, ônibus para o Brasil todo, vários municípios aqui ao redor de São Paulo do estado, e também para várias cidades brasileiras. Aqui tem lanchonete. Aqui tem várias lojinhas, mas infelizmente estão fechadas, creio que devido à pandemia. Vou mostrar para vocês a área de embarque, onde ficam os ônibus aqui. O local é bem alto, um pé direito alto, bem arejado, bem iluminado. Uma área bem grande. Aqui ficam algumas lojinhas e acessórios. Quem gosta de comprar queijo, doces mineiros, já que Minas fica bem próximo daqui da cidade. Tem os caixas eletrônicos, que ficam lá no fundo, os banheiros. Eu vou mostrar para vocês onde que param os ônibus aqui agora. Todo mundo de máscara. Quase não tem ônibus aqui, mas aqui é o ponto de parada de ônibus. Só para mostrar para vocês, mas com certeza vão precisar de um táxi, ou um táxi de aplicativo para ir para o centro da cidade. Se você gosta de apreciar os prazeres simples da vida, como respirar um ar puro no meio de paisagens deslumbrantes, praticar atividades físicas ao ar livre, esportes náuticos, além de saborear a famosa linguiça da cidade e degustar um dos cafés mais saborosos do país, o lugar é Bragança Paulista. Vou falar agora os 10 pontos turísticos, mas o que não falta na cidade são locais para passear e se divertir, em meio à natureza e desfrutar da gastronomia local. O mercado municipal de Bragança Paulista é um ponto histórico da cidade. Sua construção data de 1887 e hoje funciona também como um atrativo turístico. Há uma variedade enorme de produtos e a famosa linguiça de Bragança Paulista. A atual Catedral Nossa Senhora da Conceição é o quinto prédio, templo, erigido no local onde surgiu a primeira capelinha construída em 1763. O prédio da nova catedral é uma construção, em estilo barroco moderno, de linhas curvas, todo em cor branca, com a cobertura marcante em concreto aparente, de arquitetura arrojada e moderna. Não é um bom gosto, mas cada um tem o seu gosto. Localizado no centro da cidade, a Igreja do Rosário tem destaque para os vitrais e as belíssimas pinturas em sua estrutura. O Museu do Telefone eu achei um máximo e é bem completo. Me remeteu ao meu passado. Vale muito a pena uma visita. Ele é grátis e o pessoal é muito atencioso. O Museu Municipal proporciona uma viagem ao passado, pois retrata a história, evolução cultural e tecnológica da cidade. Mais de 3 mil peças estão expostas. A cervejaria Bragantina nasceu da união de dois primos, um com conhecimento de equipamentos de produção de cerveja e o outro produzia cerveja em casa, na panela, por pura diversão. Assim nasceu, em 2014, a cervejaria Bragantina. Vale a pena visitar a fábrica. Ao lado, um lindo espaço para degustar as cervejas com guloseimas deliciosas. O Lago do Taboão é orgulho dos Bragantinos. A entrada da cidade tem seu ponto forte na chegada ao Lago do Taboão. Cartão postal e ponto de encontro para tudo e para todos. Construído artificialmente, o lago faz parte da paisagem urbana de Bragança Paulista. Encanta a todos com a sua beleza. Que tal se hospedar em uma maravilhosa marina e desfrutar das belezas da represa Jaguari Jacarei? Marina, instância, confiança. Conta com uma estrutura completa de lazer, com piscinas, fitness, churrasqueiras e muito mais. Um terreno de 50 mil metros quadrados. Mas o melhor de tudo é o atendimento dos colaboradores. Você se sente em casa como parte da família. O estádio Nabi Abishedidi é apelidado popularmente como Nabizão. Sua capacidade atual é de 15 mil pessoas. Foi construído em 1949. Mas a inauguração oficial deu-se apenas em janeiro de 1965. O estádio é de propriedade do Red Bull Bragantino. Eu quero assistir uma partida de futebol lá, pois parece que você está dentro do campo. Segundo o historiador José Roberto Vasconcelos, uma italiana de nome Palmyra Bodrini, em 1911, iniciou a comercialização de uma linguiça, tipo caseira, feita de perigo de porco, que ficou conhecida na época como linguiça da dona Palmyra de Bragança. Hoje Bragança tem o título da capital nacional da linguiça artesanal. A saúde pública é muito bem amparada, mas hoje está sobrecarregada devido ao coronavírus. Seguem os três hospitais, Santa Casa de Bragança, Hospital Bragantino e Hospital Universidade da Unidade São Francisco. Vários postos de saúde úplas pelos bairros. Várias cidades da região, inclusive de extrema, no sul de Minas, se aproveitam da estrutura de saúde de Bragança. É uma cidade muito bem cuidada e o povo colabora. Sempre tem os porcarhões de plantão, mas no geral dá prazer de andar pela cidade, pelas praças e parques. No centro há várias lixeiras e sempre vemos garis limpando. Comércio, escolas e faculdades compõem a maior parcela da economia local, seguidos por indústrias, papeleira, alimentícia e eletrônica e também agricultura. Muitos moradores de Bragança aproveitam a proximidade de extrema para trabalhar lá. A produção de cafés gourmets é bem valorizada, mas representa pouco em termos de renda para a cidade. Há vários polos educacionais de várias faculdades, mas a principal, com o campus próprio, é a Universidade São Francisco, que hoje tem também campus em Itatiba, Campinas e na capital de São Paulo. As principais redes de ensino também estão aqui, com o Objetivo, Integrando e o mais tradicional é o Colégio das Madres. Tem uma boa infraestrutura para a internet com fibra ótica em boa parte da cidade, inclusive nos bairros populares na Zona Norte. Várias praças na cidade com Wi-Fi gratuito. Iluminação de LED nas ruas principais e as antigas, as lâmpadas de vapor de mercúrio, que foram retiradas agora e iluminam ruas e estradas nos bairros afastados e também na zona rural. O prefeito recapiou centenas de ruas e avenidas da cidade. Reformou em torno do Lago do Tabuão, que é o cartão postal da cidade. O trânsito na cidade é normal e nada que seja irritante como nas grandes cidades. Há várias ações sociais promovidas pelas prefeituras por entidades públicas e privadas, como Lar São Francisco de Paula, Asilo Jardim Público e Bailes da Terceira Idade no Clube Literário na Praça da Matriz. É uma cidade referência em termos de qualidade de vida. Desta forma, não espere preço dos imóveis baratos. Muitas pessoas estão saindo das grandes cidades nesse momento de pandemia para viver em cidades com qualidade de vida e isso está encarecendo os imóveis. Há bairros para todos os gostos e todos os bustos. Segue os bairros de classe média, que você vai pagar em torno de R$ 2.500 o aluguel. E agora segue os bairros de classe alta. O comércio da cidade é farto, tem de tudo e o comércio popular está nas ruas. Rua Coronel Teófilo Leme, que é a rua do Mercado Municipal, Avenida Pires Pimentel e Avenida José Gomes da Rocha Leal. E se você adora padaria, vá conhecer a padaria Badajoz, a melhor cidade que fica no centro. E se você gosta de shopping center, vá no Bargança Garden Shopping. Em Bragança Paulista, o verão é longo, mono, abafado, com precipitação e de céu quase encoberto. O inverno é curto, ameno e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 12 a 28 graus e raramente é inferior a 8 ou superior a 32. Baseados no índice de turismo, as melhores épocas do ano para visitar Bargança Paulista e realizar atividades de clima quente são do início de abril ao meio de junho e do fim de julho ao fim de setembro. Agora vou falar dos hotéis recomendados, mas há várias opções de pousadas e moradias via RBNB. Hotel Cabisnes, o melhor da cidade, fica próximo do lago. Grande Hotel Bragança, mas está em reforma nesse momento e fica na Praça da Matriz. Centenário Hotel Carvalho, bom custo-benefício e 20 Parque Hotel. Então a minha conclusão é o seguinte, pessoal, baseada nas informações que eu passei para vocês. Se vocês quiserem morar em uma cidade que tem uma infraestrutura de uma grande metrópole, mas com os atributos de uma cidade pequena, pode considerar a Bargança Paulista como essa cidade. Para você que gosta de natureza, gosta de florestas, gosta de represa como essa daqui do Jaguari, ou rios, ou gosta de esportes náuticos, aqui é uma maravilha para vocês morarem. Uma cidade que está crescendo, crescendo bem, com infraestrutura, muito próximo de São Paulo, inclusive para empreender, com uma excelente parte educacional, que é importante também para os seus filhos, e mesmo a parte da faculdade. Uma cidade realmente também para o pessoal aposentado, né? Quem não gostaria de estar aqui numa represa, passeando com o seu barquinho, pescando e aproveitando uma grande cidade? Então sim, considerem Bargança Paulista como uma boa opção para vocês morarem. As pessoas que estão procurando locais para fazer home office, que vivem nas grandes metrópoles, e que querem uma cidade mais tranquila, com uma boa infraestrutura, inclusive de internet. Então é isso pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, dê um like, façam seus comentários. Se você vive ou já viveu nessa cidade, por favor, dê as dicas de restaurantes, pontes, bairros, custo. É muito importante esse compartilhamento de informações. É muito difícil em 15 minutos eu resumir uma cidade tão grande e tão bonita como essa. Então eu conto com a participação de vocês. Não deixe de seguir aqui os vídeos relacionados ao tema. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do Canal Mais 50, direto aqui de Bargança Paulista, nessa bela represa aqui. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.